Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha, chegou a sexta da carne aqui no Mateus e eu tenho as melhores carnes pra mostrar pra vocês um produto de qualidade. É isso mesmo, sextou com sexta de feira da carne, você vai acompanhar as ofertas imperdíveis que tem aqui pra você no Mateus, tá bom? Quer passar aquele final de semana com um churrasco belíssimo com a família? Então venha comprar no Mateus, tá bom? Vamos acompanhando aqui as promoções e ofertas do dia pra você acompanhar o chão de fora que está por apenas R$ 29,99 o quilo, tá? E pra você que gosta daquela costela deliciosa bovina, R$ 16,99 o quilo, você pode estar conferindo aqui na sexta da feira do Mateus, né? A sexta da carne fazendo sucesso aqui, o pessoal já vindo comprar, né? Final de semana chegando, vem também o São João aí que já está em contagem regressiva e o Mateus super aqui, anteciosos com vocês, né? Esperando você, cliente que está aqui acompanhando as nossas promoções pra você poder acompanhar, tá bom, gente? É carne de primeira que você pode estar comprando aqui na sexta da carne do Mateus, tá bom, gente? E a galera está aqui comprando, todo mundo comprando, tem um cafezinho ali no fundo, você pode tomar o café, fazer as suas compras à vontade, tá? Lembrando também, gente, que você pode encontrar carnes suínas também aqui na sexta da carne do Mateus, tá bom? São várias opções pra você poder fazer as suas compras aqui na sexta da carne, tá bom, gente? Corre pra cá que o pessoal está vindo, é todo mundo garantindo a sua carne. Vem logo cedinho, toma um café, fica à vontade, faz as suas compras. Não vai dar tempo de fazer almoço? Almoça por aqui mesmo, não tem problema não. Tem comidas pra vocês aí poderem apreciar neste dia de hoje, tá? Tá todo mundo aproveitando as ofertas neste dia aqui do Mateus, tô aqui com o Tiago. Tiago, tudo bem? Como é que tá o clima hoje aqui na loja? São João chegando, conta pra gente. É, o clima tá muito bom, muita promoção no nosso supermercado, Mateus. A nossa peixaria tá top, sensacional. A gente tem o nosso camarão cinza na promoção hoje, de R$ 26,90. Temos a promoção a sexta da carne, hoje também no nosso supermercado, Mateus, que tá sensacional. O nosso povo canaense pode chegar pra cá, aproveitar. Finalzão de semana tá chegando, né? Tá chegando, e pede camarão também, né, Tiago? Pede camarão também, né, pessoal? A gente tem o nosso tambaqui também, o nosso peixe tambaqui na promoção de R$ 11,99. A gente tem o tambaqui tratado também, aqui na nossa promoção aí, de R$ 18,99. Aqui também no nosso supermercado, Mateus. Então você que tá em casa, chegue, vem pro nosso supermercado, Mateus, e aproveite as nossas promoções. São peixes que dá pra fazer aquela caldeirada, né, Tiago? Fazer aquele peixe especial, com aquele preparo, com aquele tempero que não pode faltar pra família brasileira e pra família canaanense, não é isso? É isso mesmo, é muito peixe, é muita promoção, o pessoal faz aquela caldeirada. A minha amiga dona de casa, rapaz, pra fazer aquela caldeirada aí, pro marido, pros filhos, pra convidar os amigos, né, pra comer aquele peixe. Também um peixinho assado, né? Ai, assado é uma delícia. Nossa, é bom demais. E também pro supermercado, Mateus, e aproveite com a gente essa promoção de finalzão de semana aí. É o arraiar de promoção aí da nossa peixaria. Exatamente, gente, viva o São João do Mateus, mostra aí, meu cinegrafista, o tanto de peixe que tem aqui pra você conferir neste dia especial, aqui da Sexta da Carne do Mateus, gente, tá bom? São a peixaria, também o açougue, né, que está aí com esses produtos imperdíveis pra você poder acompanhar estas ofertas em clima de São João, aqui no Mateus do Coração. Pra encerrar, tá bom, esta sexta-feira aqui do Mateus, venho trazendo pra vocês aqui o Boteco do Mateus, com economia, sabor de verdade, pra você aproveitar estas cervejas que estão na promoção também, tá? Convidando você pra vir aqui acompanhar a Subzero, que está custando R$ 2,09 a unidade, tá bom? A Antártica Subzero está em promoção e você pode estar vindo conferir aqui no Boteco pra fazer aí, né, aquele churrascão especial pra toda a família e pros seus amigos, tá bom? Tem que ter aquela cervejinha gelada pra garantir aí o final de semana de vocês. E também falar da Skol, né, a Skol que é muito desejada também por todos, está por apenas R$ 2,29, tá? Lembrando que a Skol também, por malte, está também no mesmo preço, tá? R$ 2,29 a unidade aqui no Boteco Gelado do Mateus. Então venha conferir todas estas promoções, gente, São João chegando, né, a família aí, todo mundo se aquecendo, se preparando para estas festividades que todo mundo estava com saudade, né? E aqui também você vai poder deixar essa saudade aí, ó, daquele jeito, tá bom? Então venha conferir as ofertas do Mateus, São João do Coração. Tchau, tchau!